Olá, eu sou o professor Ed Milton, da Universidade Estadual de Londrina, vinculado ao Departamento de Microbiologia do Centro de Ciências Biológicas e coordenador do Laboratório de Biotecnologia Microbiana. Então, Frontier se destaca da maioria dos produtos do mundo, porque ele contém, além da biomassa microbiana, estabilizada em esporos, mas ele contém também uma grande quantidade de biomoléculas fungicidas que são produzidas durante o estado de fermentação líquida submersa. Esse foi um foco de desenvolvimento da equipe, de fazer o melhor bioprocesso para acumular a maior quantidade de biomoléculas neste estado da fabricação. Então, Frontier já se destaca, entre outros produtos, que no frasco já contém moléculas que funcionam no ato da aplicação para controle do fungo. E ainda assim, por conter micro-organismos em estado de resistência, em estado de esporos, depois de germinado, ele vai colonizar o sistema e ainda produzir essas moléculas a longo prazo. Costumo dizer que o produto biológico é a única tecnologia que se desenvolve ainda após a aplicação. Ela cresce no campo. O nosso grupo de pesquisa tem como princípio desenvolver a biologia com o desempenho da química sintética. Então, o nosso foco principal é que o nosso produto biológico, com essa capacidade de ser sustentável, que ele tenha o mesmo desempenho de um produto químico sintético. A entrega seja a mesma ou até mesmo mais.